Olá, meu nome é Ine Arioli, eu sou da União Latino-Americana de Entidades da Psicologia e a gente vem discutindo na ULAPS a importância de se discutir, de se pensar a formação a partir das demandas específicas da psicologia no Brasil e na América Latina. E a hora de se fazer isso é agora. A gente está convidando vocês, enquanto psicólogos, enquanto professores, estudantes de psicologia, para a gente pensar, para a gente organizar o tipo de formação, de graduação em psicologia que a gente quer. E isso a gente vai fazer a partir da discussão das diretrizes, das novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação em psicologia. Venha discutir com a gente, esse processo é muito importante e diz respeito a você psicóloga e psicólogo e estudante de psicologia, professores, enfim, a academia de uma maneira geral.